TANÇO INITARES Isso aqui é aparelho nervoso, velho TANÇO INITARES Imperatriz Maranhão TANÇO INITARES Proprietário Ricardo Nervozinho Ainda tem ela esposa Nossa amiga Tainara TANÇO INITARES TANÇO INITARES TANÇO INITARES TANÇO INITARES Ы POP 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 Alopecero! Ei, 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 ei! Cadê Brilona? Cadê Brilona? Get him back, get him back, get him back! Ruh! Eita! Oh! Alle, le Потом sans потер ấy great point! Hold up space! talk, 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 talk He's sunny. An BLSA! E aí Alô Adriano do Valente, está com a gente, ae! Fala sobre a nossa amiga Tainara, esposa do nosso amigo Ricardo Mervozinho Isso é ser de paredão nevão, Imperatriz Maranhão Fala sobre a nossa amiga Tainara, esposa do nosso amigo Ricardo Mervozinho